Vamos lá, vamos lá que as coisas estão de mal pior aqui Quer dizer, mais ou menos, né? A compra vai passar o tempo pela forma eles vão separar os exércitos mais fácil Esses caras aqui... A gente está recrutando ainda um orc negro para... Provavelmente tem esse cara que está chegando aqui já, nesse turno E eles não estão em guerra com ninguém da Bretonha, eles estão resolvendo direto para a gente Quarenta e seis meses nessa câmara aqui deixa eu pegar meu assento Muito obrigado pelos resub de quarenta e seis meses e efetivou pelo apoio Põe boas conflantarias para você Eu quero que vocês cortem geral Ladunhas tinhosos Boas conflantarias também Veneiro do Scars daqui Eu não pedi a tecnologia de melhor que isso até agora De fato, eu não peguei Quando eu terminar a última bagaça ali eu pego Gentil, Barão de Estudio Bom, mesmo que esse cara está aqui com a Roburgo, ele não vai interromper o meu recrutamento Então eu não vou parar não Vou terminar de recrutar o exército de boa Sem preocupações Bom, do Maci Surkauzum Você vai pular para cá Para pedir para a cara que se enfrenta depois Não vai acabar essa campanha hoje não Com certeza não Nem se preocupa Vamos atacar aqui que a guarnição de corne é bem podre Vamos tentar Vamos tentar Vou atender Agora falta só o Gorgazão e Stormy Rhin Acho que o Zandry também Tá vendo, ele tá com o Xander aqui. Melha de Obsidiana. Eu não vou desligar minha alma. Agora é o momento. Agora é o momento. Se eu atacar com o Rune e machucar muito o meu exército, eles podem atacar com o Rune em seguida. Já que eu tô aqui e tem esse cara que fugiu, a gente vai encontrar eles em mar. Não contestava, é só passar por cima. Vem pro Mara aqui agora pra você repor. Se você pegar a Languila lá não tem problema. A missão é só tirar os Flickstack deles pra eles pararem de pegar minhas stats. Repulsa! O Arca foi pra cá, né? Se eu não estiver enganado. Vamos lá, garoto! Não! Uma derrota ao Arca em campo de batalha e eu já quase me dou por vencer nessa campanha aqui. Grande G, sub de nível, né? Grande G. Coloca aqui. Esse aqui já dá pra botar o ponto sozinho, né? Já vocês também, vocês são bem bons. Vamos fazer outra emboscada pra ver se eu pegar esse exército aqui do... ... 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 do... Você é o que está fugindo do Ulfric né Que humilhação, tem que ficar fugindo Você já deixou emboscada Um grande e poderoso Warposs Você defendeu todos esses caras aqui né Agora a gente retribui o carinha Quem precisa de um botão e de um goblins? Ela está nos esposa Eu não quero perder meus troços Então vamos lá Para aquela defesa, se eu perder esses caras aqui Eu estaria muito fruto Eu sei que tem uns gargalhinhos muito bons que a gente pode usar E High Ground A gente vai defender esse High Ground aqui Eu estou pronto Está vendo uns clipes antigos muito bons Eu acho uma pena que no Youtube Os vídeos de melhores clipes não são muito vistos Porque tem uns clipes muito bons lá E não tem muito clipe no canal infelizmente Para eu poder fazer com frequência Eu adoro fazer os vídeos de melhores clipes E não é por falta de tentativa de não ter clipes Então eu não vou fazer nada Vamos fazer isso Vamos fazer isso Nós estamos prontos Nós estamos prontos Eles estão prontos Eles estão prontos E não tem mais Nós estamos prontos Nós está prontos Estão prontos Estão prontos Estão prontos Estão prontos Não tem nada para ajudar! Não vá para ele! Não vá para ele! Ele está pegando ele! Ele está na mira! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Eu não preciso! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Não tem riqueza! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco no buraco! Fogo no buraco! Justo não vai me dar Everyone Stück vai ter liberado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Hoje você vai vindo aqui para mim para Stormhang Arraso e o Profano Você está mandando para brigar ela com o Carlos lá em cima Borgin, o Colosso O Exército que eu montei para defender aqui contra Norska Vem para cá, aqui tem muralha Após o suivante você pode defender na muralha Seu Exército não é dos melhores para defesa Mas dá uma dor de cabeça aos inimigos E Nelly, boa noite, tudo bem? Grande cheio de mexer Oba barba Oba barba Você é o que trouxe os... Carinha? Não Ah, você é os orcs que sobraram Vou subindo para cá também Sangue e bicho O sangue e bicho do exército também está pronto Por hora Vou mandar você para o Pináculo de Prata Também é o lugar que os Norska estão chegando Hoje temos aí dois exércitos Na verdade três, um em cada ponta Um exército para cada aí, de full stack Se tudo correr bem Manhoso, está terminando de recrutar o exército dele Tem um cheiro de goblins Na verdade Tira esses daqui Eu quero pegar chefões goblins Eu não usei muitos Esse cara ali A gente pode botar um ponto sozinho Não tem problema O que você quer? Sim, boss? Sim, boss Como o cara é charlança eles protegem ele Aí vai sobrar um slot que a gente pode colocar mais um desses Vou deixar três arqueiros só E aí acho que foi todo mundo Tenho duzentos mil para gastar Olha o que a gente pode fazer aí Porque vai ajudar a gente Terra rachada Pode melhorar aqui Guarnição Pântano Tesouro Ordem Pública Reikland Guarnição Ordem Pública Que foi empilhada Então é bom estabilizar isso aí de novo Carcassone Guarnição 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 Bastone Pedreira dos Trolls de Pedra Essa pedreira foi formada só por causa do apetite e voral da população local de Trolls de Pedra Será que existe mesmo algum sentido nessa história de comer pedras afinal de contas? Só um negócio aqui para deixar a gente recrutar troll facilmente aí É muito bom quando você está jogando de gron Porque você pode recrutar troll de pedra rapidamente na campanha com esse marco E ainda ganhar dinheiro em cima Mas no nosso caso, como a gente já está no endgame Quando a gente pegou esse marco Não faz muito sentido para a gente Achar algo bom É só para ter mesmo Não Se a facção do Daniel não declarar a guerra em mim Eu acho que eu vou desembarcar do lado dele lá Vou recrutar aquele exército inteiro de novo Que eu perdi lá em cima E aí eu ataco o Ulfro aqui E aí O Luigi está gostando de mim Aliança sinistra caminho aqui, tá? Tudo bem que ele está fraquíssimo, mas Um exército mais na linha de frente é muito bem-vindo Pô, inclusive agora Vou até fazer um desabafo para vocês aqui Como eu estou assistindo House of Dragon Semanalmente Eu não posso deixar de pensar Como eu queria ver Um Total War Game of Thrones E aí obviamente teria que ter invasão dos White Walkers Similária à invasão do caos aí Puta, ia ser muito legal Ia ser do caralho E aí fazendo o mapa todo né Desde Westeros até Essos Lá com os Dothraki e o Caramba 4 Os Imaculados e toda essa galera aí Ia ser muito legal Ok O Gramuinho veio desafiar O nosso Grande G para o combate Grande G que já derrotou um exército do caos Mais uma vez desafiado e provavelmente vai derrotar esse aqui também Porque eu acho que eu nem vou precisar lutar esse aqui É só perder um arco dele É melhor que eu mato o exército inteiro dele Grande Grande G Não, sim Eu ia jogar pouquíssimo Do Total War Game of Thrones com certeza Eu só ia jogar com os Starks Derrotar os White Walkers e falar Ok, fiz minha parte Adeus Mas o Game of Thrones também tem um aspecto fantasioso né Então se eles explorassem bem essa parte Na gameplay Ia ficar bem legal Não ia ficar um histórico igual todos os outros Os Vagabundos Olha a ousadia desse cara Muito estranho Os caras levam 50 montados em carruagem né Muito estranho os caras levam 50 montados em carruagem né Caraca velho tem muita gente de Norsk aqui gente, o que que é isso? Olha O que é isso aqui? Não precisava só matar o Ulfric Mas ele é o único que não tá na linha de frente Lá vem o Cu Olá O Império foi destruído E aparentemente a gente foi destruído pelo Boris O Boris por acaso é vassalado de alguém? Não Mas ele é da Bretonnia Plot e o chão Não Não Skarsnik Warlord de 8 Peaks A capital deles é bem longe para pegar Mas são as melhores recompensas que eu tenho aqui Porque de resto Está todo mundo fraco Eu vou marcar o Ufric Onde é a capital? Tá Os caras como são Tem que estar tudo errado no mundo para isso acontecer Ou só que está com o modo certo Você não sabe nada Skarsnik Minha prota está pronta Boa de War Onde é o reino Onde é o reino Onde é o reino Tem 3 com o Steak ali em cima esperando Onde é o que é Isso vai dar trabalho Onde é o reino Onde é o reino Onde é o reino Vou pegar uns reforços para cá que o negócio está doido Onde é o tempo Onde é o reino 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 Uma tensãozinha de leve Só para Esquentar os ânimos Onde é o reino Pode reduzir a mal atenção aqui de novo O dinheiro está ficando escasso Bom, aqui com certeza o cara vai atacar ali Com toda aquela galera que ele está ali Vou tentar fazer uma emboscada no caminho aqui Vamos lá Fute em cima Repulsa O seu exército não foi descoberto Ah, que um arco Se o exército for descoberto Mantenha o plano É só a única chance de Talvez machucar ele Aqui eu vou desembarcar aqui Eu sei que está me seguindo Não tem problema Minha reposição também não é das melhores aqui Porém Eu posso montar um exército muito rápido Para ir bater nele Tem quatro Oito Muito Um Um Dois Três Quatro E mais um arqueiro Zero de recrutamento Zero Como isso é possível? Zero de recrutamento Zero de recrutamento Como isso é possível? Zero de recrutamento Você vai marchar para a direção Onde está a cidade do Caos Grande G Só tem um herói dele, está de boa Seria ótimo se tivesse alguma coisa para Aumentar sua reposição Porém não tem Só pegando território mesmo Birbon Birbon Tinha um exército que veio para cá, não tinha? Tinha um aqui em cima, acho que ele veio para cá Aqui na campanha A gente tem que se defender de emboscada Isso não diz que ele está aqui Esse é o que eu vou perder em uma unidade Se eu tivesse na campanha eu teria tomado Não é batalha de cargalo Não é Não dá para aceitar muito uma vitória pica aqui não Eu tenho que lutar, né? Vamos lá bater em Northcane de novo Um belo mapa de rushida Pena que na hora que entra na parte legal do mapa O mapa capa Esse é muito legal lutar nessas partes que a gente quer A gente pode pegar essa parte aqui, velho, mais aberta A gente pode pegar essa parte aqui, velho, mais aberta Eu, 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 eu ganhei Aqui vamos Cabe lutar Quem quer um? Ok, para nós Onde ele é? Vamos fazer polêmica B own Nada pra ajudar Sim, boss! Lá, Lá, Lá! 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 Foda-se a Flash, todas elas no mesmo alvo. Let's go, Lá! First to the devil! We at the four rounds! We at the four rounds! Oh we got it! We back it! We lost me, Adam! Boys! We had... Good boys! Move your top! Tchau, tchau! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Apenas eles! Tchau! O maior estilo Ark agora, eu quero uma vestida muito bonita, sincronizada, tá? Momento cinematográfico aí, por favor, para o meu chat. Nem precisaria me arriscar tudo isso aqui, tá chat? Faço por vocês. Naturalmente, vamos jogar um buff em todo mundo aqui para que eles possam entrar melhor. E foi! Vamos jogar um buff em todo mundo. Vamos jogar no chão! Vamos jogar no chão. É isso, por favor, vocês, hein? É isso. Por favor, vocês em? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma ai, calma ai Calma ai Calma ai Deixa eu ver ali, o camisa é sinistro E aí E aí E aí E aí Todo mundo, menos vocês que estão matando todo mundo Pode perseguir Já que esse aqui está fugindo tão perto, acho que é justo se vocês tirarem nele Não dá para ignorar um cara nessa distância, fugindo de artilharia Ainda é mais artilharia que a teleguiada Ele vai correr para lá, já se arruma aí, senão vocês vão conseguir perder o tiro Nossa, é raro tudo Meu Deus do céu Se eu achar a imagem de novo, eu mando no Discord que eu vi pelo Instagram Vocês devem achar na internet, que facilidade Vamos ver se estava aqui, foi tudo para cá? Ah, violência Vem cá Lançou uma fusão do Exodia, quem que se fugiu? Funde com Exodia Caraca, o mundo está muito maluco Para quem precisa fundir, é um bicho que já da insta... vitória instantânea Deixar um Exodia de andar aqui Derrota por Exodia Mas por mim, eu estou esperando eles me atacar, eu acho que eu tenho mais chances Apesar ele está tentando construir arma de cerco agora Ele está tentando construir arma de cerco agora Então bora, alguém fica aí para ele estar segurando a defesa para mim O que eu vou fazer com você, Watt? Você suba Você... Ele está aqui Eu vou ali retomar os meus territórios Eu vou ali retomar os meus territórios Eles acham que quer me bater e ficar por isso mesmo? Não É Aí você... Pode ir subindo aqui para fazer scout para mim Não sei que o Saitaão está de uma merda nessa região, mas... Vai que tem alguma coisa que dá para fazer É a hora de botar as construções para rolar Eu ainda estou esperando para saber quem é o bicho que fundiu com o Exodia Porque para mim não faz sentido Fundir um bicho que dá vitória, mas ok Fora que para você chamar o Exodia, pelo menos assim Na versão que eu jogava de Yu-Gi-Oh, tá? Para chamar o Exodia você tem que botar 5 cartas no tabuleiro E depois que você põe as 5 cartas e vira Elas dão a vitória Como é que você tem tempo de fundir se o jogo já acabou? Basicamente essa é a minha dúvida O meu irmão está pronto Claro, meu irmão Um passo muito longe Vamos atacar esse cara aqui Vamos atacar esse cara aqui Vamos atacar esse cara aqui É claro Vamos ir para um lado gontinhoso E vamos enfrentar os malandres aqui Porque senão não vai acabar os Zers do Ufric E uma hora o Ufric vai ter que vir para a linha de frente Porque esses não eram poder infinito Dá para você derrotar eles O que é isso? 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 Outs. Esse cara é bem escondido aqui atrás, porque a gente fala que é os caras bonitos, hein? Eu acho que não teria clicado nesse cara aqui. Eu acho que não tinha clicado nesse cara aqui. Vamos lá, né? Vamos lá! Ah! Agora tem outra função dos ojo também, que eu acabei de descobrir. Essa não sei o sentido. Essa é a que ele não tem. Eu não assisti nem Yu-Gi-Oh! GX, esse é o meu nível de atualização de Yu-Gi-Oh! Eu só assisti Yu-Gi-Oh! Até a saga lá do... sei lá qual que é a saga, não lembro, foi tanto tempo que eu assisti Yu-Gi-Oh! Eu sei lá, mas eu sei que é o meu nível de atualização de Yu-Gi-Oh! Eu sei lá, mas eu sei lá, mas eu sei lá... Ele é só de brincadeira. Ele é só um púrpulo. Ele pegou de formas bem merda, mas beleza. Eu sou a força! Não é o que eu quero! Você não vai me fazer! Não é o que eu quero! Não é o que eu quero! O que é isso? 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 Ou a chance de passar uma vergonha suprema, pelo exército dele, na verdade só por ele em si, olha esses estados aqui Só para você acertar ele vai ser um porre, ele tem 100% de defesa corpo a corpo, ou seja, ele tem 100% de chance de desviar dos golpes Matematicamente falando, sem considerar nada mais, é isso, vamos lá Que bela estátua de vampirolas Só faltou uma porta aqui né Eu vejo portas Como que entra nesse lugar? É, alguém deu um gemidão aí mano Não entra aparentemente Caralho velho Assim, se vocês não soubessem que era uma estátua Pica tá? Cidade de fundo ali, olha aí Caralho Muito pica velho Como é que dá para ver melhor agora Queria mostrar a estátua inteira e a cidade mano Mas acho que não vai rolar Aí vem o meu vizinho e diz que o jogo é feio, manda o seu vizinho a merda Tá, esses caras aqui, como eles não tem ainda projétil, as naves vão lá pegar as artilharias Depois que as artilharias forem asseguradas Aí a gente começa a se preocupar aí para enfrentá-los Não tem muito esperança para nos ganhar essa batalha aqui, na verdade eu estou quase nenhuma Mas a gente vai tentar fazer o possível aí para incomodar E aqui eu vou tomar só uma magia na cabeça né O cara joga o Euro Truck, aí é foda O cara quer falar o que mano? Calma aí É tipo os caras que joga Fifa a outra mano de jogo novo E pô pra Fifa foi todo doendo O cara está estando fazendo o que mano? O cara tá estando fazendo o que mano? É tipo os caras chegou a foda Mas não há nada Ele tinha que fazer isso Estou agradecendo o que eu estou fechando É tipo o que eu estou fazendo a lisa p Vamos lá! O que estamos fazendo? Vamos lá! É isso, vou sair dos prédios deles. Quero uma arena para o Nova Triláquia. Vou pegar todos os altares. Enquanto a gente seguir essa bronca aqui, vocês vão brigar também com a galerinha aqui. Vai para cima desse cavalo aqui, essas espadas do caos que são bem fortes. Você vai dar um debuff no Archeon. Você vai dar um debuff no Archeon para todo mundo. Você vai dar um debuff no Archeon. Que bom! Eu vi! Eu posso ir para o meu avião! Essa pista do Vortex também dá um dano ridículo em grupo de unidades. Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Ei, derra! Eu vi! Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada e ganhei. Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada e ganhei. Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada e ganhei. Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada e ganhei. Agora que ele não foi nem arranhado. Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada e ganhei. Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada e ganhei. Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada e ganhei. Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada e ganhei. É que ele vai ter uma base de empurrada e ganhei. Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada. Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada. Não é, eu não sei, parece que ele vai ter uma base de empurrada. Se inscreva no canal. Cheiro de desistência. Nunca duvidei, foi uma ideia. Com certeza o dirigível é um counter maravilhoso para eles quando não tem voador. Maravilhoso. Não sobrou muito do ar aqui para a nossa alegria. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não está comendo hoje. Eu aceito. Não estou comendo. Calma que eu já vejo o vídeo. Matheus. Que negócio tem esse dramático aqui. Se eu estivesse declarando guerra nas outras facções não estaria tão complicado assim. O problema é que é só em mim. O problema é que é só em mim. E aí É só em mim. E aí e aí E aí Assassino da Perdição Mesmo com o Escolhido Eterno, ele desperte novamente, ele sempre será obliterado Deutou o Ark, é um Escolhido Eterno Resistência a Feitiço, mais 10% Resistência a Física, 5% Ataco corpo a corpo, mais 2% Altaquica, Guerreiros do Caos, Demônios do Caos, Anões do Caos Norsk e uma Esfera para o Exército Simples Ele tinha esse poder Quais as chances do... Eu consegui atacar o Ulfric aqui se eu clicar Do caralho, do Ark Hum, vai ser na batalha em tanto O Ulfric, já que eu estou prestes a morrer com o meu Exército Aqui, meu General Eu tenho bichinhos muito fortes para bater em você E se eu bater em você, eu acho que não vai que eu bater no Norsk Eu acho Vamos ver se funciona Tem nem palavra para explicar Vamos ver o que podemos afrontar aqui Ele é o Double Super, né? Eu tô assistindo o Jutsu dublado, agora vou ter que assistir em áudio original Achei o dublado muito engraçado, vou assistir o dublado Eu gostei muito, de verdade, não é se achei que fosse gostar tanto, é o da Freer Achei muito bom o anime da Freer Aquele debate que ela fica tendo durante o anime inteiro sobre respeitar o tempo dos outros Já que pra ela o tempo é uma coisa tão... tipo, foda-se, eu sou imortal praticamente É muito bom essa conversa dela Eu tô aqui pra cima porque tem um canhão me atirando ali Onde está o chão? ... ... Mas val robotic ... ... Glória como a guerra! O maior brilhante do mundo! O maior brilhante do mundo! O maior brilhante do mundo! Eu acho que não tem muito o que pensar, ele vai pra cima e expande tudo que está pelo caminho. Minha aldeia está mudando, movendo rápido! Atenção do mundo! Atenção do mundo! Aqui vamos! A gente se關a o verão! Descansa! Olхaram! Continffectivamente! rápido! Esse é um grande! Esse ford! Esse é um... Great saving! 50! Próximo! Próximo! A bus! Topo 7! Penance! Ready for war! Great saving! Take that! Smash em! Shifting! Shifting! Perker! Moving fast! Shifting! What are you talking about? Biggest! Screw in his door! This is X! Biggest! Screw in his door! The blood in his feet! Don't move! Snowball! Slay the king's eggs! The blood in his feet! Thanks for coming! The blood in hisole! The blood! I'll switch! A blood in his feet! A blood in his feet! Turn away! He'll fly! Go fast! The blood in his feet! Let's do it! O que é isso? Por que você está? Você está gritando! Você não pode parar para o que você está esperando! É uma força! Você não pode me romper! Não é uma guerra! Você vai fazer isso, Peguius? Peguei a boca! Eu vou te abrir! Tomara gostoso Pode sair da minha amiguinha, só morrer O pé na balada é o outro, é o último Ele está em marcha, não precisa perseguir ninguém Ou em teoria O brabo é o nome dele Lugnin Desleal é o nome dele, acho que ele foi nomeado Simplesmente O brabo O cara sonou A invasão de Norsk Cê é louco Vamos perseguir só por meio das dúvidas O que eu perdi aqui Zague elogiando anime Com a personagem principal sendo elfo Ele chama o médico, mas eu falei isso no discord Eu nunca pensei que fosse gostar de um anime Que o protagonista fosse um elfo Porque eu nunca achei um elfo sem ser o Legolas Que fosse de veras agradável E a Galadiel também Os elfos são os anéis no geral, menos os anéis de poder Mas olha, me surpreendi Tá, vamos pegar a posição aqui E vai para o resto da vida E vai para o resto da vida Então você descei todos os rafos no desafiante eterno Ele vai pedir revanche, pode ter certeza E não vai demorar Derrotou Ulfric e o errante Bônus contra fantania mais 5 Bônus de vestida mais 10% Apareceu Batalha de Norska Ok Agora marchando para o norte Para o reino gelado de Norska Foi nos dado uma chance de exterminar Esses bárbaros nortenhos Mas os homens são São diferentes dos sulistas civilizados E são selvais e brutais Ambos criaturas terríveis Mas se você marchar para o norte Deve estar preparado Ok Eu acho que não acabei de fazer você derrotar os dois Eu vou só ver os atributos dele Enfim, vamos ver Enfim, vamos ver Não vai dar para desembarcar ali agora Porque eu estou... Acabei de desembarcar Mas a gente vai atacar a Norska por trás agora Escar, você está de boa Escar, você está de boa O que é isso aqui? Hummm... Deposso de baixo é muito bem vindo Será que dura pouco né? Vamos fazer a batalha final de Norska aqui Eita porra Então Vai vir um gramanhão de Nerko Trog Nossa Bom, mas vai ser aquela batalha de sobrevivência né? Então acho que a gente vai ter chance Eu poderia resolver automático também, mas eu vou lutar porque Eu acho que vai ser melhor que muita batalha que eu vou fazer daqui pra frente Esse lugar aqui é onde tem a batalha do Prólogo né? Eu acho Com certeza que é o lugar da batalha do Prólogo Com certeza que é o lugar da batalha do Prólogo Por favor Percebrando-nos Longe-nos Longe-me O que é isso? Agora eu tenho certeza que é onde o Urson está Calma aí Urson, que os leves já eram E aí We're gonna kill him Tchau, Tchau, Tchau E aí E aí O que é isso? Amazômo Isso é isso! Não, não, não! O que é isso? O que é isso? Acho que agora vou deixar o seu cerebro Ó, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Ele pode nos ajudar! Ata! Vamos lá! O que é isso? É! A aí que CODE eu chegar a por ali? Mas este se cory! O que a lda está se derrindo? Lágui! E com uma pele! Fique-se! Fique-se! Calma o Lúcio aqui, quer dizer, calma o Lúcio. É, o mapa é a batalha final do tutorial. Não é a mesma batalha, é só o mapa. É, o mapa é a batalha final do vídeo, quer dizer, calma o Lúcio. Vamos chamar a artilharia, tudo que eu puder pegar. A artilharia joga uma boa parte da batalha pra gente. A artilharia joga uma boa parte da batalha final do vídeo. Agora o próximo era o Drogue. Ou seja, eu vi muito Drogue pegar a gente. A artilharia joga uma boa parte da batalha final do vídeo. É muito fácil. É muito fácil. A artilharia joga uma boa parte da batalha final do vídeo. A artilharia joga uma boa parte da batalha final do vídeo. A artilharia joga uma boa parte da batalha final do vídeo. É muito fácil. A artilharia joga uma boa parte da batalha. A artilharia joga uma boa parte da batalha final do vídeo. Isso é um jogo até mesmo. ... A CIDADE NO BRASIL OK A CIDADE NO BRASIL 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 Para ele eu tenho duas aranhas. Acho que ele está um pouco tímido também, vamos nos aproximar um pouquinho aqui. Estou sentindo ele um pouco tímido, talvez se eu provocar um pouquinho também ajude. Estou sentindo ele. Estou sentindo! Estou preparado para ele. O que é que vamos fazer com ele? Vamos lá! Vamos lá! Aqui nós vamos! Lá, rapaz! Lá, rapaz! Vámonos, meu irmão! Isso não foi para ser... Lá, rapaz! Lá, rapaz! Lá, rapaz! Lá, rapaz! Não tem nada! Lá, rapaz! Meu Deus! Não! Não, não! O cara não faz bombardear magia ela aqui? Calma aí, velho! Acerte! Certo, não! Vou levar um outro! Jovem! 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 Se ele chegou perto... Ai, porque não tem nada que tire velocidade desse corno né? Só liderança A gente pode tirar a madeira dele de qualquer forma Certo Fim da força! Rado! Certo! Fim da força! Elefante! Rado! Helping fast! Leve em! Elefante! Elefante! E não vai! Não vai! Não vai! Isso foi da frente! Warlord of 18! Manage front! Lá de! Lá de! Lá de! Arrag!! Tocha por! Olá! Vem atrás! Olá! A CIDADE NO BRASIL que força da superfície Cuidado... Isso é um bom trabalho! Peguei-me! O que é o Kaino? O que é o Kaino? A CIDADE NO BRASIL 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 WAI Mas o BG BG Apenas uma vez! Apenas uma vez! Não é mais fácil! Finalmente passamos o formador dos orques negros aqui da Zerrspy. Os bichos ficam tão pulos. Eu vou pegar a Zerrspy. 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 A Zerrspy. A galera não está curado. Estou de vez em dia também Rani! Rani! I'll kill em all! Snipe em! A guerra vai explodir! O que é que eles fazem? O governo! O governo! Lá! 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 E aí 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 Aqui foi feio E aí E aí E aí E aí E aí E aí A parte do inimigo ainda falta um exército. Estou preparado! Vamos ver o que está vindo agora aí. Vamos ver o que está vindo agora. Estou pronto! Você não conseguiu! Você não é! É isso! E aí você vai parar de me ajudar! E aí você vai parar de me ajudar. E aí você vai! Eu vou parar de me ajudar. O que é que você vai ajudar? Vamo lá, agora acho que vai ter mais artilharia do que o monstro, que vai ficar mais tranquilo pra gente. Como era de se esperar, muito Kp solta a luz. Tá cheio de uma luz também, mas... Há um acknowledge. Fim de novo, já acabei de ir embora. Coisa de um meio! Vamo sair daqui! Vamo. Vamos. Vamos, vamos! 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 Atenção! Isso não era! Os deuses não vão! Não desgraçam! Não! Nós vamos voltar! Atenção! O que o Mundo disse? Atenção! Por cima, o Mundo disse que ele realmente caiu. Ela tem muita gente para controlar o negócio. Atenção! 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 Indo rápido! Fai mais! Tutu! Olhando! Não estou fazendo! E aí 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 A invasão final pode tudo né Exército final E aí 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 Isso tudo bem Quem é que nós matá-los? Eu! Eu! Vocês estão assistindo! Eu estou derrotado! Eu estou derrotado! Eu estou derrotado! Eu estou derrotado! Eu não estou derrotado! Eu estou derrotado! Nos animos! Você está derrotado! Eu não estou derrotado! Eu não estou derrotado! Não! Não! Para de atirar por favor, senão... Dragão, mantém-se rápido! Mas ainda não acabou. A nossa jornada está prece a continuar. Estou com os caras bem machucados, mas... Acho que deve ter valido a pena. Não vai jogar mais Jornis aí em cima não, Jogo. Calma aí, mano. Olha o que está pensando, gente. Vou nem clicar em nada para não dar B.O. Vamos lá. Vai sabendo. Primeira vez que estou fazendo essa batalha de busca, então, se ela está funcionando ou não, eu estou descobrindo agora. A batalha em si funcionou, o problema foi quando a gente voltou dela, né? Não vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vixe, mas uma esfera funciona de boa. É, eu estou calmo, de boa. Não está rodando nada. Está travado, querendo ou não. Meu palpite, talvez... E apareceu um pop-up na minha tela aqui agora. E talvez esse pop-up não esteja aparecendo conforme havia previsto. Não sei, eu coloquei acho que vai querer achar. Aí, é isso mesmo. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Do norte, ele vem. Toma ele. Toma ele agora com o homem. As tendrils do caos se espalharam para o sul. Tentando as terras. E com isso, os guerreiros do caos marcham. Nós precisamos nos preparar. A guerra está chegando. Mas quem trouxe as tribos de guerra? Que tipo de campeão tem aquele poder? Prepara para o arrepio, galera. É muito bom. Nunca falha. Nunca falha. Calma aí, Considência. Tem muita coisa acontecendo aqui. Entrou o mundo. Com ele, marcha um caos de caos de número de tamanho. Prepara-se para o apocalipse. Beleza. Ok. As tribos norscanas e os barbaros foram derrotados. As tribos olham em horror. Conforme a sua descrença em seus líderes e seus mestres é destruída. Até mesmo os senhores lendários norscanos Ulfric Trog. E outros senhores de guerra lendárias. Não conseguiram ficar contra você. E saírem vitoriosos. E tais discípulos dispensáveis dos poderes destruidores. Agora foram perdidos. Invasão do caos. O velho mundo se desespera. Porque Archeon, o escolhido eterno, campeão do caos. Que perdeu para Goblins da floresta. É bom lembrar. Chegou e com ele o fim dos tempos. Uma vez um templado de Sigmar. Archeon descobriu um terrível segredo. Que levou que ele rejeitasse sua fé. E se dedicasse aos deuses destruidores. Ele descobriu que no ano atual que a gente estaria aqui. A gente estaria sendo governado por um ex-presidiário. Foi isso que ele descobriu. Foi melhor acabar o mundo. Não, isso não. Em seu serviço, ele se dedicou aos poderes destruidores. Derrotando e desafiando todos em posição de dominância sobre os desertos do caos. Atingindo a sua máxima coroação como escolhido eterno. Um receptáculo através do qual os deuses do escuro unificam seus seguidores para se levantar contra o mundo e transformá-lo no reino do caos. Na sua bandeira estão as hostes dos guerreiros do caos. E suas intenções malignas agora são empurradas como uma terrível onda de destruição. Destinada a varrer todos diante deles. A terra treme diante dos cascos de ferro de Archeon. E sua horda incomensurável. E com ele vem a morte. Existe algum campeão do velho mundo forte o suficiente para testemunhar o senhor... Para enfrentar o senhor do fim dos tempos? Talvez. Quer uma embaçada? Perdão. Deixa eu arrumar. Aqueles com uma da prévia eu não consigo ver. Muito obrigado por avisar. Caçador de Trolls. Uma anomalia entre sua espécie e Trog é epítome da sagacidade. Ele não ficará caído muito tempo. Derrotou Trog. Força da arma mais 3%. Bons para dificuldades grandes mais 15%. Rival para o resto da vida. Então você sentou sua arma. Esquimilou na verdade. Muita coisa. Eu ganhei a escama da serpgeada. Por derrotar eles. É interessante. O que mais me ganhei? O que mais me ganhei? A presa do dragão da floresta. O que mais me ganhei? A presa do dragão da floresta. O que mais me ganhei? O que mais me ganhei? O que mais me ganhei? maybe 고� puxado? Provavelmente tem o sigval também. Nem leも lugar. Acalma aí. A verdade é que está rolando algo da invasão. Nossa. Meio. Calma aí meu... Jogo calma, você puxou tudo. Eu não coloquei pra vir invasão de Demônios, calma aí, jogo Se aparecer a invasão de Skarbrane Eu tô fudido, velho Tá, não apareceu, ufa Tá, calma aí Isso tava no meu turno ainda, né É, agora no meu turno Bom, Skarsley tá de boa aqui Vou tentar emboscar esses consagrados aqui Depois eu fecho essas fendas, velho Parece uma boa ideia Bode for War Na Wrecking Ball Night Gobbo War, boss Eu não sei que invasão foi essa, na real, mano Assim, pode ser que tenha aparecido o exército do Festus Mas os caras ainda não estão em guerra com ele, velho Não tem como, né Start the Wag Gê-me-t-on Eu poderia ter que ver essa fenda aparecer lá em Norsk, né Pra pegar meu objetivo do Wag Inclusive tem uma justamente lá, ó Que zúginete que você quer? Oi, meu chapa Você não sabe nada Eles estão tomando deserção porque a gente derrotou o Uffre aqui Todos os exércitos deles vão sofrer a tensão Até... desaparecer Busca aqueles night goblins Isso faz parte do mod também Descançar pra quê, velho? Eu estou pronto Eu estou pronto Eu vou apagar o exército pra descansar Eu vou apagar o exército pra descansar Eu vou apagar o exército pra descansar Agora é a hora Agora é a hora Eu vou se recuperando vida Na medida do possível De ter umas que nem precisa se recuperar Agora estamos a falar Cuoc, Tsemi-Tabao O que é que você não puxa o cara aonde? Sério que você não puxa o cara aonde? Sim Ele não vai puxar Achei que ele ia alcançar Eu não vou pegar o cara a pique aqui mas não tem opção né? O que é que você não pode? Certo Ele não triste Achei que você não perdeu Mas você não perdeu Ele ocorre Achei que você não quer Achei que ele não perdeu Eu fui demorando Ele faltou A mágica é pronta! Essa mágica é real! A invasão de Norsk, por mim, eu podia parar a campanha aqui. Não sei vocês. Me digam o que vocês acham, chat. E na próxima eu tento botar a invasão mais cedo, porque se não demora muito bater nessa galera que é muita facção. Que World Concrete, tá maluco? Porque assim, até eu matar essa facção aqui, vai chão. Não, eu acho que eu já tinha colocado os 70. Tem que ser mais cedo ainda. O negócio é foda. Vamos para a próxima? Eu também acho, acho que não tem muito porque a gente ficar perguntando pra você cantar aqui. Você foi bem divertido, tá gente? Não entendo errado aí. É bem divertido. Eu nunca tinha feito essas batalhas no final de invasão. Na próxima eu vou tentar botar a campanha mais cedo, a invasão. Porque a gente vê como é que fica a batalha do caos final. Pra gente ver se é tão legal quanto as outras. Eu gostei muito da batalha final do Zumbiesfera e da batalha final de Norsk. Pra gente poder liberar espaço pra outras campanhas que virão aí, né? Vamos aí, encerrar essa campanha por aqui. Que aí a gente consegue aproveitar melhor outras campanhas. Eu já tô muito tempo jogando essa e eu sei que vocês querem ver outras. A campanha de Scarlet como um todo, ela não teve tanta popularidade assim. Por mais que muita gente me pedia pra jogar com ele, que eu acho estranho. Mas tudo bem. Então na próxima campanha a gente se vê por aí. Eu vou aparecer por aqui. Não fique chateado porque eu não fiz a invasão. Eu só não quero fazer ela realmente porque eu quero abrir espaço pra outras campanhas futuras. Eu não quero essa tendência aqui mais do que ela precisa ser estendida, né? Não tenho dúvidas de que a gente conseguiria derrotar a invasão com o tempo. Mas aqui realmente é uma coisa bem trabalhosa. Demora muito tempo pra resolver. Tem que lutar em todos os frutos, tomar ao mesmo tempo. Já que eu não tenho aliado. Então isso aí demora muito mesmo. Mas na próxima eu coloco mais cedo e a gente tenta resolver aí. Então até a próxima campanha. Valeu. Falou. Tchau, tchau. É, amigos. Arreguei. Brincadeira não arreguei não. Aqui realmente ia demorar pra caralho. Não. Só pra fazer, ó. Só pra matar o Festus eu ia ter que passar aqui, sei lá, velho. Ele acabou de brotar exército. Deve ter uns 20 aqui. Só no Ford do Bronze. Aí depois ia ter uns 20 aqui. No Azazel. Mas ele não aguenta mais jogar de Goblin. Cara, não é nem isso. É porque eu realmente quero jogar com outras facções, velho. Aí o Arcyon tem 20 stack aqui, ó. Aqui, ó. Olha o exército do Arcyon aqui, ó. Esse aqui é só o do Arcyon, tá, gente? Só pra vocês terem um naipe aí. O que que ia acontecer? 40 turnos é pouco, velho. Só pra chegar aqui, velho. É, ganhável, total. Só levando o tempo, velho. E tempo é uma coisa preciosa. Tem muito senhor pra jogar. Osrar do Arcyon. Buts! �